E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como usar o Sandbox. Mas antes eu gostaria de pedir pra vocês pra deixar um like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo pra mais pessoas ficarem sabendo. Bom pessoal, o que é o Sandbox? O Sandbox nada mais é que tipo uma máquina virtual, que normalmente é utilizada pra você testar algum programa sem precisar instalar no seu computador mesmo e não arriscar pra saber se tá com vírus ou não. E pra você não ter todo aquele trabalho de instalar uma máquina virtual, por exemplo, VirtualBox, instalar o Windows e tal, o próprio Windows tem uma ferramenta que ele faz isso. Você emula o Windows dentro do seu Windows e você instala lá o que você quiser, como por exemplo aqui, eu vou clicar aqui, vou pesquisar Sandbox, vou abrir aqui a ferramenta e pronto, ele já iniciou aqui o meu Windows. Então é como se fosse uma máquina virtual. E aqui você pode instalar as coisas pra poder testar algum programa, pra saber se ele tem vírus ou não, sem afetar o seu computador. Só lembrando, isso aqui é uma máquina que qualquer alteração que você fizer aqui, no momento que você fechar, ele vai apagar tudo que você fez aqui. Quando você abrir novamente, vai ser como se fosse um novo Windows. Então ele não salva nada, é simplesmente pra você testar alguma configuração ou testar algum programa. Então pra instalar esse recurso aqui, deixa eu fechar, você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui no iniciar e vai pesquisar ativar ou desativar recursos do Windows. Pesquisa essa ferramenta aqui do Windows, clica em cima. Quando ele carregar, você marca essa opção aqui igual o meu está marcado. Marca essa opção aqui dessa forma, área restrita do Windows e dá um ok. Quando você marcar e dá um ok, ele vai começar a baixar os arquivos que ele precisa pra essa ferramenta funcionar. Você aguarda ele terminar de baixar, ele vai pedir pra reiniciar o computador, você clica em reiniciar o computador, é obrigatório. Quando reiniciar, aí vai estar disponível aqui essa ferramenta que é o Windows Sandbox. Você abre ela aí, na primeira vez que você abrir vai demorar um pouco. Se você tiver um HD, ele vai ficar bem lento, então aconselho você a usar isso quando tiver um SSD e mais de 4 GB de memória. Então foi isso aí pessoal, espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo pra mais pessoas querem saber. E valeu!